Todos, no mundo subterrâneo, mais fundo que a mina, no silêncio bravio, do nada baldio. Do nada baldio. Xó! 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 Vem a camisa de curar! A mulher que é uma camisa de curar! A mulher que é uma camisa de curar! Como se sobra um curar! Como se sobra um curar! E o sal prateado! Que o sal prateado! Que o espurgo do mal! Espurgo do mal! Xó! E a cabunfumote! Xó! Que as rã já saltita! Que as rã já saltita! Que as rã já saltita! Que o porto já canta! Que o porto já canta! Aqui em Montalegre! Aqui em Montalegre! Que os druidas dançam! Os druidas dançam! Com a coxa redonda! Com a coxa redonda! Na poção sagrada! Na poção sagrada! O que?! Ó! Pou a boca! Vinde! Vinde! Pou a boca! Qu'esta queimada! Que esta queimada! Qu'esta queimada! Inebriria devão o coração! Que inebriria devão o coração! Xó! Xó! Aplausos